Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. E hoje tem um bate-papo com o Marcelo Adams e a Margarida Peixoto, que fazem parte do espetáculo Guela Baixo ou Porquê Tu Não Bebes. Que está na temporada dentro do Porto Verão Alegre. E Tu Também fica por dentro de duas exposições em cartaz na capital. E a cantora Ju Rosental apresenta Marchinhas ao Vivo aqui no programa. E começamos com artes visuais. Os artistas plásticos argentinos, Bárbara Caplan e Mariano Dalverme, fizeram residência artística aqui em Porto Alegre para a produção de novos trabalhos. E o resultado está em cartaz na Galeria Península até o dia 20 deste mês. A exposição traz o nome de DOS, que tanto pode se referir ao número 2 em espanhol, quanto ao antigo sistema operacional. Eles são do legado da arte conceitual, né? Assim, eles são artistas contemporâneos argentinos, que fazem operações bastante simples, assim, e trabalham muito. A Bárbara trabalha muito com elementos naturais, o Mariano brinca um pouco, faz um jogo de desenho, escultura, essa coisa, não dá pra saber muito qual que é a fronteira, onde é desenho, onde é bidimensional e onde realmente tomou forma de um objeto. A arte é como um modo de vida, um modo de aprender as coisas do redor, da natureza, do mundo. É como uma mirada de compreensão. Isso é o que eu busco no arte. A gente está tendo um programa de residências agora aqui na península, e a gente convidou a Bárbara e o Mariano pra participarem desse programa e eles passaram aqui com a gente agora todo mês de novembro até a abertura hoje. Então, é um programa que se iniciou já faz essa terceira edição e vai continuar durante todo o ano de 2016. Este programa me resultou boníssimo. Venimos aqui duas semanas a trabalhar, trabalhamos intensamente. A Galeria Península nos aportou um monte de ajuda para a produção, para o hospedagem. A verdade é que é uma experiência muito satisfatória. Podemos estar, digamos, pendentes de novos factores para incluir em os trabalhos. Por exemplo, em alguns dos trabalhos aqui, estamos caminhando por a cidade e encontrando alguns objetos e coisas que pudimos relacionar, que não estaríamos expostos a isso em Buenos Aires, por exemplo. E também a experiência de la gente de cá, que também nos aporta uma mirada e nos permite expandir um pouco o que estamos fazendo. Eu achei o trabalho deles muito delicado, assim, muito perfeccionista. E achei que essa coisa meio minimalista, assim, conceitual, do jeito que eles estão trabalhando, não é tão comum aqui em Porto Alegre. E o espetáculo Guela Baixo ou Porquê Tu Não Bebes está em cartaz na programação do Porto Verão Alegre até domingo no Teatro de Arena. A gente conversa agora com os atores Marcelo Adams e a Margarida Peixoto. Sejam bem-vindos à estação. Marcelo, que não só atua, mas, nesse caso, dirige o espetáculo. Então, esse espetáculo, eu estou em cena também. A gente está em cartaz já há 11 anos. Estreamos em 2005 lá no próprio Teatro de Arena, onde a gente está em cartaz agora, né? Até domingo. Então, para a gente, é um momento esperado do ano, né? A gente normalmente faz espetáculo uma vez por ano, durante o Porto Verão Alegre. E fora de Porto Alegre, eventualmente, também durante o ano. A gente tem outros trabalhos paralelos. Mas esse trabalho a gente manteve, assim, em repertório, porque é um sucesso tão grande de público. A gente é tão bem recebido pelos espectadores que a gente resolveu guardar ele. E a cada ano a gente volta e está acontecendo isso agora. Pois é, 11 anos em cartaz. E atribuem aqui, eu acho que o público tanto procura e tanto quer estar assistindo a peça. Eu acho que tem a questão, assim, da qualidade artística, a qualidade da produção, a temática, que é totalmente relevante e permanece atual. Eu sei que isso é até um clichê, a gente... Quando tem um tema, assim, que ele não precisa nem se renovar porque o mundo mantém aquilo na atualidade, isso acontece muito no teatro, quando os textos são, assim, de primeira qualidade. É a mesma coisa pensar nos grandes clássicos, né? Pode montar uma trajeta, pode montar Shakespeare, que continua sendo contemporâneo. E o Goela Baixa tem essa qualidade, digamos assim, que fala de opressão política, de perseguição, mas pelo viés do humor. Então, assim, as pessoas se divertem horrores, se passa no escritório de uma cervejaria no leste europeu, década de 70, onde o regime comunista se instala na República Tcheca. E ali, então, há uma inversão do que houve no Brasil, né? Que é que os comunistas foram perseguidos lá, existiu o contrário. Então, são dois personagens num embate verbal, num grande ping-pong com muita agilidade, e onde eles bebem cerveja o tempo todo. O meu personagem, que é o mestre cervejeiro, tenta embriagar o personagem do Marcelo para cooptá-lo para o regime, também para conseguir informações que ele considera preciosas, quase como um espião do regime. E isso tudo num tom de comédia, e a gente vai bebendo, bebendo. E o público, eu acho que também tem essa coisa, esse grande barato, esse diferencial do Galo Abaixo, que é o público recebe cerveja, que a gente tem o apoio de alguma grande cervejaria, no caso, a gente tem o apoio da Cerveja Província. Então, o público, quando entra, ele recebe um latão de Cerveja Província, na hora que ele está entrando, para sentar, e ele assiste o espetáculo, bebendo e meio que entrando naquela atmosfera da peça. E isso é muito legal, isso faz parte da concepção, não é assim, ai, dá um brinde para o público. É importante que o público meio que entre naquela atmosfera, daquela embriaguez, daquele jogo, e é bárbara. É uma grande confraternização. E a gente está falando de coisas muito sérias. Bom, e até a questão da concepção do espetáculo, pensada já no formato Arena, e essa questão do público beber antes de entrar, e também propicia... Durante. Durante o espetáculo, propicia algumas interatividades, algumas coisas fora do... De um roteiro, assim, você... Aconteceu algumas vezes de um espectador que, né, talvez já tenha vindo de casa, já tendo bebido um pouquinho mais. Um latão, convenhamos, não é alguém que vai ficar totalmente embriagado com um latão de cerveja, né? Mas já aconteceu algumas vezes, as pessoas se sentem muito à vontade, na verdade, que acontece isso. A gente não tem uma interação direta com o espectador chegar lá e pegar nele. É, o espetáculo... O público se sente muito à vontade de, eventualmente, fazer algum comentário em voz alta, né? Se cria um clima de tanta intimidade que o teatro já era um teatro pequenininho, né? A gente tem uma plateia de três lados, então a gente fica a dois, três metros dos espectadores, menos até, né? A fruição do espetáculo é outra de qualquer forma, mesmo que fosse o espetáculo que não tivesse essa questão etílica, envolvida, né? No entanto, o espetáculo não propõe a interação. O público jamais é abordado ou é convidado a participar. Isso não faz parte da concepção. Mas, às vezes, a pessoa está meio lá, faz um comentário, mas, sabe, até nem é legal. A ideia é trazer o público para dentro da peça, mas não... Isso acontece. Mas ele está imerso em toda a questão. Exatamente, né? É isso aí. O cheiro da cerveja, ele bebendo a cerveja, né? E a proximidade com os atores. Então, se cria, realmente, um clima de intimidade nesse sentido, assim, né? E a comédia também dá uma afrouxada, assim, nas resistências, então as pessoas, eventualmente, se sentem à vontade. Mas vamos convir em 11 anos, assim, sei lá, umas duas ou três vezes, só que isso aconteceu. E como é que se renova a peça prática? 11 anos em cartaz. O público se renova, mas o público também volta. E como é que se faz para renovar a própria peça? Muito, muito. Impressionante. As pessoas voltam três, quatro vezes ao longo desses anos todos, e mais até, né? Mais. Voltam porque, realmente, como eu falei, é um momento de grande intimidade, descontração entre o espetáculo e os espectadores, né? Mas a renovação principal que a gente pode perceber que se dá, principalmente no jogo dos atores, né? Tem uma coisa que a gente chama no teatro de jogo, né? Então, eu e a Margarida, além de sermos colegas de palco, nós somos casados, né? Então, a gente tem uma intimidade que extrapola o palco. E no palco, fazendo uma peça há mais de dez anos, obviamente, que a gente sabe exatamente, né? Como será, ou se não sabe, pelo menos, propõe um jogo, e o ator, o teu colega, ela ou eu, respondemos no momento, né? Com aquele jogo que envolve e acaba envolvendo também o espectador. Então, a renovação vem muito disso também. De pequenas proposições, né? Pequenas caquinhos que a gente coloca eventualmente. Caquinhos são aquelas falas que surgem do momento, né? Da ação. Numa mesma temporada, pode ter diferença entre uma apresentação e outra. Isso acontece sempre, né? Bom, Marcelo, Margarida, obrigado pela presença. Lembrar aqui que, goela abaixo, ou por quê? Tu não bebes, sexta, sábado e domingo, a partir das 21 horas, no Teatro de Arena e na Bordes Medeiros, 835. Uma coisinha muito rápida que é o seguinte, tem vendas no site, né? Do Porto Verão Alegre, e quando esgota no site, a venda continua na bilheteria, o que eventualmente não aparece essa informação. Então, consta como esgotado e as pessoas acham que não tem. Daí tem que ir na bilheteria, porque existe uma cota do site, uma cota de venda na bilheteria, vão ao teatro, às 21 horas a gente começa e sempre tem ingresso à venda lá também na hora. Certo, obrigado. Muito obrigada. Mais uma dica, até o dia 12 de fevereiro, trabalhos do artista plástico gaúcho Enio Lipman estão em cartaz na Galeria de Arte Paulo Capelar. A exposição apresenta pinturas em acrílico sobre tela, aquarelas e gravuras em médios formatos. O artista expressou sua arte por meio de pinturas abstratas e na segunda metade da década de 70, optou pelo tema panos, trazendo sua pintura para o figurativo. São várias fases, desde o início da carreira até o final da carreira dele. Então tem assim, ele passou, ele iniciou a carreira lá em 1960 na universidade, fazendo abstratos, aí ele entrou para a fase dos panos, depois ele fez as silhuetas de corpos, depois ele voltou para o abstrato e terminou, na verdade, terminou no abstrato. Ele sempre foi muito, se exigiu muito tecnicamente, então ele sempre procurou fazer sempre o melhor que ele pôde, dentro do que ele aprendeu e pesquisou, e foi uma pessoa de muita pesquisa mesmo. Então ele trabalhou com N técnicas de gravuras, passou pela Lito, pela Chilo e pela pintura, bom, a pintura foi o de sempre, então sempre a gente já fez as exposições dele com pinturas, mas agora tem uma mostrinha assim, um quadro de cada fase e mais para dar uma ideia mesmo. Pintor, desenhista e gravador, Enio Lipman morreu em 2014 e é tido como um dos maiores nomes da arte do sul do Brasil. O Enio ficou no mercado 50 anos, de 60 até 2 anos atrás. E ele é um nome reconhecido no Brasil inteiro, como um artista de ponta, sempre foi reconhecido pelos próprios colegas como um artista de muita pesquisa, de muito trabalho e sempre fez exposições maravilhosas, grandes, fora daqui, inclusive fora do país, tem exposições na Bélgica, fez uma exposição muito grande na Bélgica e ele é bem considerado, sempre foi bem considerado e agora as obras que estão no mercado são praticamente revendas, porque a própria família ficou com muito pouca coisa. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com marchinhas ao vivo com o Ju Rosenthal. quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso gostar de alguém quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso como é gostoso gostar de alguém quem sabe, 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 conhece bem como é gostoso quem sabe, sabe, conhece bem como é gostoso como é gostoso gostar de alguém como é gostoso gostar de alguém quem sabe, 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 quem sabe, 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 conhece bem como é gostoso gostar de alguém E o Estação Cultura e o Estação Cultura já está em clima de folia com a música ao vivo de Ju Rosenthal a cantora se apresenta com o show de marchinhas de carnaval neste sábado no Bar do Marinho tudo bem, Ju? Tudo ótimo! E super bem acompanhada aqui também, né? Nossa, maravilha, né? Com acompanhamento melhor não tenho A gente está aqui também com o Elias Barbosa e o Michael Ouriques Elias, como é que foi então este projeto de chegar com esse espetáculo de marchinhas lá no Marinho? Pois é, agora o filho do Marinho o Pedro está fazendo a curadoria e me consultou sobre uma data em fevereiro logo no início do carnaval daí já se formou essa data de marchinhas que já pensei que eu sou um músico e a Ju também e o Michael muito ligados à música brasileira ao choro ao samba e a raiz dessa música no choro equivalente são as marchinhas de carnaval que muitos músicos tocavam muitos músicos ligados ao choro e agora a gente preparou esse repertório que a Carmin Miranda tocava cantava você já tinha esse repertório também na sua trajetória sim eu já já apresentei um espetáculo Estrelas do Rádio em 2012 2013 se não me engano e já apresentei marchinhas inclusive nesse repertório do Estrelas do Rádio eu cantei Dalva de Oliveira Bandeira Branca As Pastorinhas da Elisete Cardoso e bacana que são músicas que estão aí na nossa memória afetiva mesmo hoje sendo um repertório de canções que não está tocando na rádio normalmente a gente praticamente conhece todas com certeza acho que o carnaval também muito ligado à minha infância e do pessoal da nossa cidade que são carnaval de clubes que tinha em Porto Alegre talvez em alguns lugares ainda tenha Teresópolis e os blocos hoje também quando estão passando ali pela Cidade Baixa também estão tocando marchinhas e é um momento que todo mundo se anima e os compositores também é importante lembrar não só as cantoras essas que eternizadas essas marchinhas que se eternizaram nas vozes das cantoras do rádio os compositores que estão por trás disso também são muito importantes exaltar eles também Noel e tantos outros Elias quem vai estar com vocês lá nesse espetáculo nesse show no Bar do Marinho é o Michael Ulrich aqui no Pandeiro e no violão o Silfarney Alves o sobrinho do grande Darcy Alves que sabe tudo de acompanhamento acompanha muita gente de Porto Alegre legal aproveitando então a presença de vocês aqui vamos escutar mais uma marchinha de carnaval por favor minha terra tem palmeiras minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá tem cachaça tem mulata tem também muita mamata vai da galho se falar minha terra tem palmeiras minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá tem cachaça tem mulata tem também muita mamata vai da galho se falar tem tubarão tem tubarão a toa mamando pra valer eu também vou entrar no jacabulê tem tubarão a toa mamando pra valer eu também vou entrar no jacabulê minha terra tem palmeiras minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá tem cachaça tem mulata tem também muita mamata vai da galho se falar minha terra tem palmeiras minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá tem cachaça tem mulata tem também muita mamata vai da galho se falar tem tubarão a toa mamando pra valer eu também vou entrar no jacabulê tem tubarão a toa mamando pra valer eu também vou entrar no jacabulê ju, como é que vai ser o clima lá nessa festa no Bar do Marinho neste sábado bom, eu quero que seja um clima bem festivo bem alegre um clima dos antigos bailes de carnaval pois é, ideia fantasiado quem quiser ir pode ir sim, claro o mais legal da festa é trazer cada um vai com a sua fantasia tira do armário inventa monta lá uma fantasia ou compra faça assim como preferir vão jogar confetes e serpentinas pode levar confetes e serpentinas também o Michael já disse que não gosta de fantasia mas a gente vai botar um colar havaiano nele pra ele entrar no clima tem que entrar no clima não adianta Silfarni já me ligou eu tenho que ir fantasiado não precisa Silfarni mas ele já vai com aquele chapéuzinho dele vou trazer só um colarzinho pra ele ficar no clima Elias, que outras canções que outros sambas estão nesse repertório desse show? olha os sambas dos grandes compositores Cartola Noel Rosa Candeia diversos compositores Clara Nunes Clara Nunes as cantoras sim Clara Nunes com certeza tem o Portela na Avenida ela se inspirou nessas cantoras Marcella Cardoso tem vários sambas muito bons e tem choro também vai ter uns vai ter uns choros bem bacanas uma hora pra dar um um sossego pra cantora tomar uma aguinha a gente faz umas instrumentais também das mais animadas assim pra também mostrar esse lado do repertório legal muito obrigado pela presença de vocês aqui na Estação Cultura lembrando então que o show de marchinhas de carnaval acontece neste sábado às 9 horas da noite no Bar do Marinho na rua Sarmento Leite 692 e vai entrar a noite com essa festa vai entrar a noite isso aí obrigada pelo espaço muito obrigado Nilton valeu Estação Cultura de hoje fica por aqui bom carnaval pra todo mundo chiquita bacana lá na matinica se veste com uma casca de banana nanica chiquita bacana lá na matinica se veste com uma casca de banana nanica não usa vestido não usa calção inverno pra ela é pleno verão existencialista com toda razão só faz o que manda o seu coração chiquita bacana lá na matinica se veste com uma casca de banana nanica chiquita bacana chiquita bacana lá na matinica se veste com uma casca de banana nanica não usa vestido não usa calção inverno pra ela é pleno verão existencialista com toda razão só faz o que manda o seu coração chiquita bacana obrigada chiquita bacana lá na matinica se veste com uma casca de banana nanica chiquita bacana lá na matinica se veste com tchau tchau